Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Jesus quer nos salvar. Liturgia de 25 de maio de 2021, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, em suas celebrações. Liturgia da palavra de terça-feira da oitava semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia da quarta semana do saltério. Portanto, estamos agora na semana do tempo comum. Oitava semana. Antífona da entrada. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Salmo 17, versículo 19. Oração do dia agora. Rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram da paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos do 1º ao 15. Aquele que guarda lei, faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos, oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento, oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência, oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça, não te apresente na presença de Deus, de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é inaceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso, e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno, e com alegria consagra ao teu dízimo. Adeus, segundo a doação que ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses, porque ele é um Deus retribuidor, e te recompensará sete vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes. Ele não os aceita, nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 50, versículos do quinto ao sexto, sétimo ao oitavo, quatorze, 23, refrão 23b. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu, seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar, ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu sou teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E mola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece o sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repetamos! A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia! 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 É a aclamação ao Santo Evangelho! Aleluia! 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 Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, que é o evangelho preponderante neste período litúrgico. Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! No sinal da Santa Cruz, libra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade, vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Vamos agora à reflexão. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E-mail santini arroba novaalianca.com.br Ele é liderança da comunidade Nova Aliança, comunidade católica. Ele faz uma bonita reflexão. Jesus acaba de exagerar. Para expressar com clareza que o apego aos bens materiais impede o progresso espiritual, ele apelou a dois extremos. O maior animal daquela região, o camelo, e a menor passagem conhecida, o furo da agulha, agora era só juntar os dois. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todos se assustam. Então, quem se salva? Ninguém? Jesus reflete. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. E Pedro resolve arriscar. E nós que deixamos tudo e te seguimos. Ora, Pedro, faça-me o favor. Deixaram tudo. O que foi que você deixou? A sogra velha e doente? Aquela barca velha e cansada que fazia água quando o vento embravecia? Aquelas velhas redes que vocês estavam remendando quando o mestre os chamou? Aquele lago avarento que vocês chamavam de mar e que deu peixes apenas três vezes em todo o evangelho exatamente quando Jesus fez três milagres? É, conforme Lucas 5, Mateus 17, versículo 26, João 21, assim somos nós, tal como Pedro e seus companheiros. O que foi que abrimos mão para seguir a Jesus? O que foi que abrimos mão para seguir a Jesus? Diplomas que mofam nas gavetas? Empregos que uma recessão econômica pulveriza? Culturas de amor que duram o verão? São quinquilharias desse tipo que costumam impedir que sigamos o chamado de Deus. Enquanto isso, imperturbável, Teresa de Ávila canta a meia voz. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Deus me basta? Preenche a minha vida? Ou ainda preciso de algo mais para ser feliz? Reflita. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, põe tua esperança no Senhor. Salmo 131, versículo 3. Agora vamos ao santo do dia. Todos os dias a igreja venera vários santos. e a gente passa um aqui que tem divulgação melhor pela igreja. No caso, é um texto que eu costumo transmitir do padre Evaldo César de Souza, missionário da congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. É uma congregação que demonstra muita espiritualidade e padres muito dedicados ao estudo e à reflexão. Agora, da minha parte, vocês podem utilizá-la à vontade que estiver nos meus endereços eletrônicos, as imagens, os textos. Usem graciosamente. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, nem de graça também. Então usem. Acessem aí o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o Instagram paulorobertomaciel6 barra, tem o facebook.com barra paulomaciel da rádio, e o texto tem demais no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com Um abraço ao meu amigo Nino Nauman, que às vezes acompanha a liturgia. Um abraço. Ele é coordenador do Terço dos Homens de Colatina. Bem, hoje, 25 de maio, é dia de São Gregório VII. Sudebrando, o futuro Papa Gregório VII nasceu numa família nobre, aliás, pobre. Uma letrinha só e de nobre passa para pobre, hein? Pois é. Nasceu numa família pobre na Itália em 1020. Fez-se beneditino no mosteiro de Cloni. Nos estudos, destacou-se pela inteligência e firmeza na fé. Pronou-se diácono, auxiliar direto dos Papas Eleão IX e Alexandre II, alcançando respeito e enorme prestígio no Colégio Cardinalício. Assim, quando faleceu o Papa Alexandre II em 1073, foi aclamado o Papa pelo povo e pelo clero. Assumiu o nome de Gregório VII e deu início à luta incansável para implantar a reforma gregoriana. Há tempos que a decadência de costumes atingia o próprio cristianismo. A mistura do poder terreno com os cargos eclesiásticos fazia enorme estrago no clero. As investiduras que consistiam no ato jurídico pelo qual o rei ou nobre confiava a uma autoridade eclesiástica, um cargo da igreja com jurisdição sobre um território, obrigava os eclesiásticos a prestar juramento de fidelidade ao rei ou aos nobres. Foi com Henrique VI, imperador germânico, que Gregório travou a maior luta. Diante da rudeza de Henrique VI, o Papa não teve dúvidas, excomungou o imperador. Tal foi a pressão sobre Henrique VI que o tirano teve que se humilhar e pedir perdão em 1077 para anular a excomunhão num evento famoso que ficou conhecido como Episódio de Canossa. Pouco tempo depois, o imperador saboreou sua vingança depondo o Papa Gregório VII e nomeando um antipapa, Clemente III. Mesmo assim, o Papa Gregório VII continuou com as reformas enfrentando a ira do governante. Foi então exilado em Salerno, onde morreu mártir de suas reformas no dia 25 de maio de 1085 com 65 anos. Reflexão. A última frase do Papa Gregório VII, A Beira da Morte, retrata a síntese de sua existência. amei a justiça, odiei a iniquidade e por isso morro no exílio. Num tempo de brigas políticas e religiosas, Gregório soube assumir sua posição de defensor de fé e morreu exilado pelo amor ao Cristo. Estamos nós, cristãos do século XXI, lutando pela justiça e pelo direito daqueles que não têm voz? pensemos nisso. Oração. Deus eterno e todo poderoso, Deus onipotente, Deus excelso. Dizeste que São Gregório VII governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Ele providenciará. Peça, se for para o seu bem, Ele atenderá. E do aramaico, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, não tem problema. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e estejamos preparados. Não vamos morrer com pecado grave. Peçamos perdão diariamente a Deus de nossas faltas, nossos vícios, de nossos pecados. E assim, quando Jesus voltar, que pode ser a qualquer momento, não sabemos quando, Ele nos encontre reconciliados com Ele, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Salom Adonai e a paz de Deus para todos. São Gregório VII rogai por nós.